Bovesum Vamos todos aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P T, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, K, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender Vamos todos aprender Bovesum O meu cachorro é vira-lata E Pringo é seu nome P, I, N, G, A P, I, N, G, A P, I, N, G, A E Pringo é seu nome O meu cachorro é muito lindo E Pringo é seu nome I, N, G, A I, N, G, A I, N, G, A E Pringo é seu nome O meu cachorro é branco E Pringo é seu nome N, G, A N, G, A N, G, A E Pringo é seu nome O meu cachorro dá patinho E Pringo é seu nome G, A G, A G, A E Pringo é seu nome O meu cachorro é um grande amigo E Pringo é seu nome P, I, N, G, A E Pringo é seu nome O meu cachorro dá risado E Pringo é seu nome E Pringo é seu nome O meu cachorro é tão fofinho E Pringo é seu nome P, I, N, G, A P, I, N, G, A P, I, N, G, A E Pringo é seu nome P, I, N, G, A P, I, N, G, A Ler é muito importante Livros tem informação Fonte de conhecimento Siga essa orientação E no livro de histórias Vamos juntos viajar Neste mundo de aventuras Aprender pra ensinar O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Pra aprender não tem idade Filho, pai ou vovô Ensinar é na verdade Vou saber que conquistou O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Uou, uou, uou Ler é muito importante, livros tem informação Conte de conhecimento, siga essa orientação E no livro de histórias, vamos juntos viajar Neste mundo de aventuras, aprender pra ensinar O livro é um amiguinho, com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido, onde aprendo a pensar Pra aprender não tem idade, filho, pai ou vovô Ensinar é na verdade, vou saber que conquistou O livro é um amiguinho, com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido, onde aprendo a pensar Wooo, wooo, wooo Wooo, wooo, wooo Amém